Paulo Roberto Santos deixa o 15 de Piracicaba após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista. No comando do alvinegro, Piracicabano, desde 2023, quando chegou para a disputa da Copa Paulista. O treinador se despede com 16 vitórias em 35 partidas. Um aproveitamento de 56%. Juntamente com o Paulo Roberto, também deixam o Nhoquim, o auxiliar técnico Herbert Barreto, o preparador físico Guilherme Melhado e também o preparador de goleiros Rubens Lima. Agora Paulo Roberto Santos comandará o Brasiliense na Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Aí o Paulo Roberto, 56% é um ótimo aproveitamento. Só que, infelizmente, ele não conseguiu o objetivo que era o acesso. Quantos anos faz que o 15 está nessa luta aí, né? Monta times bons. O Paulo é um estrategista, um cara rei do acesso, mas infelizmente não conseguiu o 15. Eu ganhei a aposta de vocês dois, viu? Eu ganhei a aposta de vocês dois, porque eu falei que não subiria. Qual era a aposta? Que o 15 não subiria, que o 15 bateria em mim. Você apostou no São José, cara. Eu também aposto. Você ganhou o quê, rapaz? Ganhou nada. Ganhou um grande abraço nosso. Mas boa sorte ao Paulo Roberto, que é um cara muito competente. E, pô, o percentual do cara é fantástico. Só que a gente sabe como é que funciona o futebol. O resultado é o acesso. A pressão, a briga política, a necessidade de pôr o time na primeira divisão, cara. Não tem jeito. Aí não dá nem para ficar questionando o trabalho. É o bojo, é a situação toda. Não funcionou. O futebol não deveria ser assim. Funciona dessa maneira.